Olá, pessoas amadas! Como é bom estar aqui com vocês? Hoje resolvi fazer diferente. Ao invés de uma foto, estou aqui falando com você num vídeo bem caseiro, na minha cozinha. Durante todos esses meses, nós estivemos sempre em contato, falando de amor, falando de flores, de plantas, dividindo, somando mensagens. Aprendi muito com vocês e chegamos aos 100 mil. E como eu já disse em outra oportunidade, você aqui é uma pessoa especial. Não é apenas um universo, assim, há 100 mil pessoas que curtiram essa página, não. Cada um é um e tem a sua importância. Como nós gostamos muito de plantar e também sabemos que quem planta, colhe, não é mesmo? Como diz o velho ditado, eu vou passar para vocês uma dica que eu quero que fique marcado. Aí, no seu coração, além das palavras que a gente já trocou durante todo esse tempo. Algo que você também vai fazer comigo. Isso eu fazia quando os meus filhos ainda eram muito pequenos. E pelas praças da cidade, pelos parques da cidade, nós plantamos alguns abacateiros. Eu sei, você pode morar em um apartamento e querer ver uma planta crescer. Você vai ter oportunidade de fazer. É uma bobagem, é uma coisa muito simples. Você pode fazer, executar aí na sua casa. E depois você busca a informação da prefeitura e da sua cidade, onde você pode plantar esse abacateiro, porque ele vai brotar dentro da sua casa e vai virar uma árvore linda. É uma forma também da gente ensinar os filhos desde cedo a cultivar, a preservar o verde. Então hoje nós vamos plantar um abacate de uma forma diferente e depois, quando ele crescer, eu gostaria muito que quando ele fosse brotando, você tirasse uma foto e postasse na minha página. Fosse postando. Eu quero muitos abacateiros. Vamos embora? Quer ver como é fácil? Eu tenho dois aqui. Eu creio que esse aqui está mais madurinho, né? Muito simples, ó. Você vai pegar, vai cortar aqui o abacate, né? Depois a gente come o abacate. Tem gente que come com leite, tem gente que come com açúcar, outros comem puro. Bom, então feito isso, você vai ver como é fácil. Olha que lindo, gente, como ele está lindo. Eu vou pegar a colher e vou tirar aqui. Opa! É isso mesmo que acontece. Bom, tenho o caroço do abacate na mão. Simples, né? Agora você vai pegar palito. Esse palitinho aqui, ó. Você vai colocar assim. Vai colocar outro aqui. E colocar outro aqui. O Paco e o Chechel estão participando da brincadeira, né, Paco e o Chechel? Bom, aí você vai escolher um copo. Eu peguei quatro copos aqui, ó, pra te demonstrar. Aí você vai ver onde ele fica melhor. Olha, ele pode ficar bom aqui, ó. Mas se você quer, de repente, ter uma taça, até que tá meio trincadinha, você quer, sabe, que fique bacana, pode colocar numa taça. Qual que a gente vai escolher? Vamos brindar numa taça? Porque hoje é o momento de brindar, de celebrar. Aí você vai fazer assim. Você vai pegar água. Vou colocar aqui. Tá vendo? Aí, naturalmente, você vai pegar e quebrar os palitos, né? Não vai deixar esse palitão desse tamanho. Vou fazer assim. Assim. E assim. Pronto. Bom, já vou te responder. Você vai dizer assim, Olga, e a dengue? Não há perigo. Porque você vai trocar esta água todos os dias. Dá pra você ver aqui o tantinho de água que tá pegando no garoço? Você pode também, se você quiser enterrar ele um pouquinho mais na água, simples, vamos fazer aqui, ó. Vou te ir respondendo todas as perguntas. Muda o palitinho de lugar. O outro já quebrou, acho. Mas não tem problema. E essa é uma brincadeira muito bacana, que é séria. A gente fala brincadeira, mas é uma coisa muito séria, né? Porque você vai já ensinando desde cedo. Escola também é legal fazer. Eu fazia muito com os meus filhos. Ó, agora ele baixou mais. Essa aqui tá muito alta. Aí você vai e... Ai, não deu. Tira do lugar. Faz outro buraquinho aqui, porque ficou muito baixo. Aí, ó. Aqui. Então você vai fazer assim. Colocou aqui. Essa casca, ó. Ele tem uma casquinha, ó. É a coisa mais linda do mundo, o processo. Essa casca aqui, ó. Ela vai começar a romper. Eu vou romper ela pra você aqui, ó. Ela vai começar a romper aqui, de cima pra baixo. Ele vai começar a se partir aqui, ó. Aqui em cima. Ele vai começar a partir e o broto vai sair daqui. Ele precisa tomar sol. Sim. Não só o dia inteiro de sol. Não. Ele precisa tomar sol da manhã. É ótimo. E vai brotar. Quando ele brotou e ficou mais ou menos assim, ó. Um tanto assim. Você já pode tirar daqui e procurar um parque, ou o seu quintal, ou uma rua, onde é permitido plantar isso. Eu digo, você tem que buscar informação junto à prefeitura da sua cidade. E aí você planta e depois você contempla. Eu tenho um abacateiro que eu gosto muito. De vez em quando eu visito ele. Ele tem... Está com 20, 25 anos que eu e os meus filhos plantamos em um dos parques da cidade. Viu como é fácil de você cultivar? É um brinde à vida. Era assim que eu queria brindar com você, que fez e que faz parte desse 100 mil aqui na minha página. Sejam todos bem-vindos com o teu beijo, com muita alegria, com esse amor todo que a gente divide todos os dias. Saúde. Muitos abacates do Brasil e do Flora.